Bom, vamos falar sobre o posicionamento dos militares aqui no Brasil segundo a colunista do Globo. Vamos entender esse assunto porque, segundo ela, os militares embarcaram na tese da fraude das eleições. Vamos entender isso com calma. Essa notícia foi sugerida por P. Libertário. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem, como ela fala aqui, realmente, de fato, a coisa deu uma esfriada depois que o Bolsonaro conversou com o Luiz Fux. Como eu falei pra vocês, eu acho que essa história toda tem muito mais conversa por trás dos panos do que a gente imagina. Não tenha dúvida de que há algum descontentamento dos militares com a decisão do Supremo com referência à Lula. Então ela coloca aqui em determinado momento que parte relevante dos oficiais de alta patente acredita genuinamente que há uma confluência de interesses, uma armação mesmo, para tirar Bolsonaro do poder e colocar Lula no seu lugar por meio de uma fraude nas eleições. Evidentemente que há essa suspeita, que há o interesse do STF nisso. Como eu falei pra vocês, o que mostra isso claramente é o fato de terem liberado o Molusco para concorrer nas eleições. Isso deixa claro, eles fizeram isso ao arrepio da lei, ao arrepio de qualquer possibilidade, uma coisa que não tinha lógica nenhuma. E pior, fizeram duas vezes, liberaram o cara em dobro para não ter possibilidade de retorno de forma alguma. Tanto o Fachin tirou a competência da 13ª vara de Curitiba, do nada, depois de anos e anos que a Lava Jato está correndo na 13ª vara, anos e anos que isso já foi questionado e nunca foi alterado, do nada o Fachin resolveu tirar a competência da 13ª vara de Curitiba e assim invalidar todos os atos e liberar o Lula para concorrer à eleição. Mas como se não bastasse isso, a 2ª turma também decretou a suspeição do Moro, também uma coisa extremamente suspeita. Olha só, se tem suspeição de alguém aqui, é do pessoal da 2ª turma. Inclusive com a mudança de voto da Carmen Lúcia, uma coisa realmente escabrosa. Acho que está na cara, para qualquer pessoa que olhe para essa situação com olhos desapaixonados, olhando com olhos só do direito, está claro que teve interesse político aí. Agora, o interesse político não é necessariamente fazer uma fraude. Pode ser que, o que eu falo para vocês, a minha visão é que a centro-esquerda, o PSDB, aquela turma da esquerda limpinha, que antigamente era conhecida como direita aqui no Brasil, a ideia deles é que Bolsonaro iria sumir, primeiro eles achavam que Bolsonaro não teria chance de ganhar, que quando começasse o horário eleitoral, Bolsonaro iria desidratar e coisa e tal. Foram pegos de surpresa porque ele não desidratou. Horário eleitoral hoje em dia não serve mais para nada, porque as pessoas pegam as informações na internet, ninguém para para assistir televisão, muito menos assistir televisão horário eleitoral, para com isso. Então, Bolsonaro não desidratou, ganhou a corrida, era algo que eles não esperavam, eles achavam que, é lógico que toda a movimentação que houve para derrubar a Dilma foi para botar o PSDB no lugar, era a ideia deles, com certeza, só que aí foram pegos de surpresa pelo fenômeno do Bolsonaro. Ainda assim, eles acharam, não, beleza, Bolsonaro vai entrar, vai fazer merda, o governo vai desabar e acabou, a gente faz o impeachment, tira ele de lá. E isso também não aconteceu, o governo dele está indo muito bem, diga-se de passagem, foi um dos governos que melhor tratou a questão da pandemia no mundo todo. Foi quem fez a coisa certa, evitou, evitou a todo custo, tirar liberdades individuais das pessoas em função de uma doença, que não tem lógica nenhuma dos países que fizeram isso de forma mais agressiva por aí. Infelizmente, nesse tempo todo, ele tem enfrentado a oposição do STF, que é a oposição do establishment político brasileiro, que, dentre outras coisas, acabou garantindo que nós, brasileiros, sofrêssemos golpes absurdos se fôssemos obrigados a ficar em casa. Enfim, um monte de absurdos completos em nome dessa doença. Então, está claro que a expectativa do PSDB com o Bolsonaro era que o governo naufragasse. Eles perceberam agora que o governo não vai naufragar. Na verdade, está muito bem, está com força, está com chance de ganhar de novo em 2022. E, na verdade, essa visão, eles tiveram, não agora, eles tiveram essa visão já no início do ano. Eu diria mais, meados do ano passado, quando começou esse negócio do pessoal falar que vai julgar a suspeição do Moro, eu cantei a pedra. Eu falei, não, vão liberar o Lula com certeza. Porque o que eles estão vendo é o seguinte, que, do jeito que está, se deixar Bolsonaro livre e desimpedido, ele vai ganhar de novo em 2022. Então, a visão deles é que a única pessoa que poderia fazer sombra política ao Bolsonaro é o Lula. E, com isso, fizeram esse negócio todo, liberaram o Lula completamente, coisa e tal, e estão insistindo em fazer CPI da Covid, um monte de coisa que inventam, que, caramba, você olha essa CPI, uma palhaçada sem tamanho, não tem lógica nenhuma, as acusações de corrupção, não tem nenhuma substância, só gente que falou, que falou, que não sei o que lá, e ninguém tem prova nenhuma de nada. É uma coisa realmente absurda. Está mais do que claro o interesse de setores da política de desacreditar Bolsonaro de que ele não ganha em 2022. Agora, veja, isso faz parte do jogo, tá? Tentar jogar lama no presidente, coisa e tal, isso é a coisa mais normal do mundo, isso é conhecido em Brasília como segunda-feira. É o que acontece sempre lá, não tem essa, não. Bom, a questão toda, o grande problema é justamente no que se refere à possibilidade de fraude nas urnas, né? E, bom, aqui no YouTube a gente não pode falar muito sobre isso, mas é evidente que a minha visão sobre a eleição americana é que sim, houve fraude. Só não foi a fraude na contagem, como o pessoal fala. Vocês sabem a minha posição, esse negócio de fraude na contagem é a coisa mais idiota que tem, raramente se consegue fazer isso na prática, é o ponto que está todo mundo olhando a dificuldade de se fazer isso no período muito curto de tempo. É praticamente impossível fazer isso. Como é que foi lá nos Estados Unidos, como é que eles fizeram a fraude? Foi justamente um voto à distância sem verificação de identidade. E, felizmente, as nossas eleições aqui, por mais que tenham inúmeros defeitos, acho que o maior defeito aqui é justamente a qualidade dos candidatos, mas por mais que tenha defeitos, o fato é que a legislação eleitoral brasileira, neste ponto, ela não tem fragilidades, ela exige título de eleitor, esse tipo de coisa, tem que ter documento com foto, então é um pouco mais difícil de se fazer fraude nesse sentido. Então, eles continuam com esse risco da urna e coisa e tal, de ter fraude na totalização, nesse tipo de coisa. Veja, esse assunto de problema de totalização no software da urna e coisa e tal, é um problema que é significativo, uma coisa que realmente existe a possibilidade de isso acontecer? Existe. É uma possibilidade pequena, porque o código da urna, ele é disponibilizado para os partidos para inspeção, existe uma cerimônia para isso, ele tem todo um processo de ser colocado na urna, enfim. Agora, você vê que tem coisas aqui que realmente ficam estranhas, porque, por exemplo, a coisa aqui, ah, não, compactuando com a ideia fixa de que a urna é suscetível à burla e não pode ser auditado, mesmo que nenhuma fraude tenha sido comprovada até hoje. Caramba, se a gente está dizendo que não pode ser auditada, é justamente, é lógico, que não vai ter fraude comprovada, porque ela não pode ser auditada, como é que ela vai ser, né? Mas é o que eu estou dizendo para vocês, o software da urna pode sim ser auditado, pode ser inspecionado. Não é costume dos partidos fazer isso, mas eles podem, de fato, fazer isso. E a questão toda que eles estão colocando aqui, o que é a preocupação da jornalista da Globo, é que ela fala que, ah, não, Bolsonaro pode puxar o mesmo truque de Trump, se perder as eleições, falar que perdeu por fraude. E, ao contrário de Trump, que não tinha o apoio das Forças Armadas, isso é verdade, se Trump tivesse o apoio das Forças Armadas, a história seria totalmente outra, né? Ela coloca aqui o negócio, não, quando os seguidores invadiram o Capitólio, o Estado Maior, não sei o que lá, enviou a tropa uma mensagem classificando um ataque constitucional, e coisa e tal. Olha só, a invasão do Capitólio foi uma brincadeira do pessoal, eu não acho que tenha sido nada sério. Ninguém estava armado ali, ninguém tinha intenção, realmente, de tomar o Capitólio. Foi um protesto, que, ok, você pode achar que saiu de linha, exagerou e coisa e tal, mas foi um protesto. Quando chegou a polícia lá, todo mundo saiu, ninguém ficou, ninguém resistiu lá dentro do Capitólio, enfim. Agora, é um fato, se Trump tivesse do seu lado as Forças Armadas, a coisa teria sido diferente, porque houve sim possibilidade de recontagens e coisa e tal, que como a Justiça não atuou em nada, não aceitou nenhuma das possibilidades e coisa e tal, mas é o que eu digo, recontagem não ia dar em nada mesmo. Esse tipo de coisa, o grande problema foi o voto pelo Correio sem identificação do emitente. Isso é uma coisa que é óbvia, é uma coisa, assim, clara, cristalina. Tanto é que o Partido Democrata faz questão de manter essas regras agora, porque ele percebeu que isso é uma maravilha, ele consegue juntar equipes lá pra, como eles fazem, grumming de votos, pra cultivar votos, ou seja, pra fazer o pessoal, tinha casos de pessoas que iam em asilos e pediam pros velhinhos assinarem documento pra votar, ou seja, se votar à distância, meu amigo, é muito fácil fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de problema aqui no Brasil a gente não tem. Aqui no Brasil a gente tem outros tipos de fraudes que acontecem, tá? Você tem fraude do tipo eleitor que tá registrado em mais de uma sessão, esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil mesmo. Isso é suficiente pra fazer uma fraude a nível federal? Eu não sei. Não sei como é que tá esse banco de dados, eu acho que é muito pouco provável ter um número tão grande de eleitores duplicados que chegue a causar problema a nível federal. Agora, que existe isso interior da Bahia, interior do Nordeste, que tem gente que se inscreve mais de um documento falsificado, tira título de novo pra poder votar mais vezes ali, certamente tem. Ou compra de outras pessoas, uma pessoa humilde, não tem interesse em votar, você vai lá e compra o título eleitoral dela e vai votar no lugar dela. É só achar uma pessoa parecida, com a foto parecida, vai lá. Esse é o motivo pelo qual tem a identificação biométrica nas urnas, evitar esse tipo de problema. porque esse é um problema real aqui no Brasil. Isso realmente acontece. De novo, não é algo que vai mudar a eleição pra presidente, mas eleição pra vereador, pra prefeito do interior, isso é uma coisa que pode realmente fazer diferença. E, como lembra muito bem a repórter aqui, aqui no Brasil, ao contrário lá dos Estados Unidos, as forças armadas estão do lado do Bolsonaro. Isso aqui é uma coisa que realmente é raro você ver aqui no Globo, o pessoal admitindo. Eles sempre colocam esse negócio, senão que tem muita gente insatisfeita nas forças armadas, e essa não é a verdade. Pode ter uma pessoa ou outra insatisfeita? Lógico que pode. As forças armadas é uma multidão de gente, evidentemente que não vai ter 100% das pessoas satisfeitas com o Bolsonaro, mas se você pegar o grosso do pessoal, com certeza é favorável sim. Então, esse é o problema do pessoal. Esse é o grande problema deles. Como fazer essa garantia de segurança da eleição sem provocar um conflito pior do que o que seria de outra forma. Realmente é um desafio. Eu já falei pra vocês, eu acho que esse negócio de voto auditável não sai pro ano que vem, até é impossível em termos práticos de fazer licitação, de colocar isso no ar. Muito pouco provável de conseguir esse tipo de coisa. Já tá claro que no Congresso as coisas não estão... os deputados já estão convencidos a não aprovar isso. Então, no final das contas, o que resta é torcer pra que realmente não tenha nada muito estranho nessa eleição. O problema é que... E aí? Como é que a gente vai estabelecer isso? Não é mesmo? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.